Minha mulher que subiu e comeu lá Lá na batida em mim Deu a manhã com ela Como derro a liga Como derro a liga Eu não sei Agora ligado o jogo A mulher que subiu e lá no camarão Eu não sei A mulher que subiu e lá no camarão A mulher que subiu e lá no camarão Que brigado o barretado Contra a conciência de mim Eu não sei A mulher que subiu e lá no camarão É o cabarelo aluno Mas só de nasce Aquilo é bonita Ficar legal, tá Contra a conciência de mim Eu não sei A mulher que subiu e lá no camarão É o cabarelo aluno A mulher que subiu e comeu E ela matia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL